Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Matemática Básica, aqui no nosso canal Matemática in Box. Quem vos fala é o professor Wesley Oliveira e hoje nós daremos continuidade à aula 3 do nosso curso de Matemática Básica, falando de um dos principais pilares da matemática, que são as quatro operações. Já abordamos adição, subtração e hoje abordaremos nessa aula 3 multiplicação, mas multiplicação de números naturais. Futuramente falaremos de números inteiros, números racionais. Quer aprender um pouco mais sobre os conceitos, sobre as propriedades e exemplos para que você possa afirmar o seu conhecimento? Então vem comigo! Bom, já estamos aqui então preparados para começar mais essa aula e vamos aqui começar com os conceitos. Olha o que diz aqui o conceito sobre multiplicação de números naturais. Então diz assim, multiplicar significa expressar o aumento de quantidades. Então verifique comigo aqui, quando estamos multiplicando nós estamos expressando nada mais nada menos do que o aumento de quantidade. Então diz assim, realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Então, bifando aqui essa parte importante, então seria uma redução da operação de adição. Mas como assim, professor, redução da operação de adição? Na realidade, adição você pode ter muitas parcelas. Então, se são dos mesmos números, você pode então agrupar esses números e automaticamente você pode fazer essa multiplicação por um número só. E isso vai simplificar o seu cálculo. E ele continua o conceito assim. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Então, para nós entendermos aí este conceito, eu trouxe para vocês aqui o primeiro exemplo, onde eu tenho aqui essas quatro parcelas, com o número 2 aqui. Então, 2 mais 2, mais 2, mais 2. Claro que 2 mais 2 vai ser 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Só que eu posso fazer isso de uma forma diferente. É o que propõe então a multiplicação. Eu posso pegar essas quatro parcelas e representá-las apenas com um valor. Se eu sei que elas estão repetidas quatro vezes, eu então multiplico tudo isso aqui por 4. Então, eu vou pegar o valor que está sendo somado e a quantidade de vezes que ele está aparecendo. Então, 2 vezes 4, eu vou obter 8 como meu resultado. E isso é o que propõe, como eu falo aí de reduzir a operação de adição, justamente isso. Ele propõe então que a gente pegue o número e quantas vezes esse número se repete. Bom, para entendermos aí então, mais uma, fixarmos esse conceito, eu trouxe aí dois exemplos. O exemplo 2 e o exemplo 3. O exemplo 2 em forma de um probleminha, contextualizando. Então, diz assim, a fase final do torneio de vôleibol e da Liga Nacional é disputada por 4 equipes. 4 equipes. Cada equipe pode escrever 12 jogadores. Quantos jogadores serão inscritos para disputar a fase final desse torneio? Bom, isso aqui eu poderia resolver da seguinte forma. Se eu sei que são 4 equipes e contém 12 jogadores por equipe, eu poderia fazer bem o seguinte. 12 mais 12 mais 12 mais 12. Automaticamente 12 mais 12, 24. Mais 12, 36. Mais 12, 48. E 8. Isso seria uma das formas, é uma maneira. Uma outra maneira que eu posso fazer também é expressar isso aqui de duas formas. Eu sei que eu tenho 4 equipes, então eu colocaria aqui 4 equipes. E cada equipe contém 12 jogadores. Então eu posso fazer 4 vezes 12, que nós vamos obter também 48. Ou então o método tradicional. Número embaixo de número e eu proponho então a nossa multiplicação. Então 4 vezes 2, eu vou obter aqui 8. E 4 vezes 1. Multiplico primeiro a unidade, depois a dezena. 4 vezes 1, 4. Obtendo assim o nosso valor 48. Já nesse terceiro exemplo, antes de começar ele, eu quero lembrar vocês que o nosso termo de numeração é base 10. Base 10. Então toda vez que ou na casa das unidades ultrapassar 10, eu tenho que subir uma dezena. Se eu ultrapassar aqui 10 dezenas, eu tenho que subir uma centena. Se eu ultrapassar 10 centenas, eu tenho que subir uma unidade de milhares e assim sucessivamente. Então vamos fazer essa continha aqui. Então eu multiplico aqui 3 vezes 5, 3 vezes 5 vai dar 15. Como ultrapassou 10, eu tenho que subir uma dezena. Então 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. E por último é 3 vezes 8, é 24. Então eu tenho aqui 2475 na multiplicação por este número aqui, 3. Agora vamos pegar a dezena, que é o 4, que corresponde a 40. Então 4 vezes 5, 20. Bom, por que eu tenho que pular essa primeira casa? Justamente porque aqui eu tenho dezena. Então aqui é unidade. Então eu tenho que pular a unidade e começar pela dezena. Então aqui, 4 vezes 5, 20. Eu vou deixar o zero aqui, que é da unidade. E vou agora acrescentar aqui, acrescentar aqui então, duas dezenas. 4 vezes 2 vai dar 8, mais 2 somado com 2 vai dar 10. Então eu coloco aqui o zero e sobe aqui uma centena, já que passou aí de 10 dezenas. E 4 vezes 8 dá 32, mais 1, 30 e 3. E automaticamente agora eu vou então somar esse resultado. Eu obterei meu produto final de 825 vezes 43. Então eu vou obter aqui 5, 7 e zero vai dar 7, 4 e zero, 4. 2 mais 3 vai dar 5 e finalizando aqui 3. Então eu vou obter aqui 35.475, ok? Bom, depois desses três exemplos, vamos agora falar um pouquinho sobre as propriedades da multiplicação de números naturais. Bom, essas propriedades, elas se parecem muito com as propriedades da adição, né? Quem já viu a nossa aula anterior sobre a adição de números naturais, não vai ter tanta dificuldade aqui na propriedades da multiplicação. Primeira propriedade, nós chamamos aqui então de fechamento. Então, primeira propriedade, fechamento. Que diz o seguinte, o produto de dois números naturais também é um número natural. Então eu trouxe aqui esse exemplo pra gente poder fazer, né? Então vamos multiplicar. 7 vezes 4 dá 28. 28, então aqui eu deixo aí o 8 da unidade. E vamos subir duas dezenas. 7 vezes 1 dá 7, mais 2, 9. Então 98. Bom, olha o que diz a propriedade. A propriedade de dois números naturais é um número natural. Então eu estou multiplicando aqui dois números naturais, que é o 14 e o 7, obtendo aí mais um número natural, que seria então o 98. A segunda propriedade, ela é a comutativa. Comutativa, mais uma vez, significa comutar, permutar, trocar os elementos de posição. Então o que diz aqui? É uma das propriedades mais conhecidas aí dos nossos alunos, essa propriedade comutativa. Que diz a ordem dos fatores, diz aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Alguns alunos brincam, a ordem dos tratores não altera o viaduto. É por isso que eu digo aí que é mais lembrada, por essa brincadeira que os alunos fazem. Então vamos verificar essa propriedade aqui ao lado do nosso exemplo. Então eu tenho aqui 2 vezes 7, eu vou ter 14. E se eu trocar esses elementos de posição, 7, no caso esses fatores de posição, 7 vezes 2, nós vamos obter também 14. Logo, 2 vezes 7 tem o mesmo valor que 7 vezes 2, tornando verdadeira então a nossa segunda propriedade. Já a terceira propriedade, ela fala sobre a propriedade associativa. Propriedade aqui, associativa. Olha o que diz a propriedade associativa. A multiplicação de 3 números naturais pode ser feita associando-se os dois primeiros ou os dois últimos fatores. Bom, então eu trouxe esse exemplo para a gente poder fazer. E olha o que acontece aqui. Lembrando que na prioridade nós temos que resolver primeiro os parênteses, depois os colchetes e chaves, depois na ordem das operações as potências e raízes, na ordem que vier, depois as multiplicações e divisões na ordem que vier, e por último a soma e subtração na ordem que vier. Então nós temos aqui um parêntese. Então nós vamos dizer primeiro ele, né? 3 vezes 4. Nós vamos obter aqui 12. Depois vamos multiplicar então por 5, né? 12 vezes 5 vai dar 60, né? 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6, tá? Então 60 aqui com o nosso resultado. Bom, será que agora se eu associar os últimos fatores, resolvendo primeiro eles, vamos ter o mesmo resultado? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou repetir então aqui o nosso 3 vezes, e agora eu vou multiplicar então esses dois últimos fatores, que é o 4 vezes 5. Então 4 vezes 5 eu vou obter 20, e agora multiplicando 3 vezes 20 nós vamos obter também 60, né? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, ok? Então, mais uma vez aí nós estamos confirmando então a propriedade associativa, né? Na multiplicação de números naturais. Bom, a quarta propriedade, ela fala pra gente um pouquinho, né? Sobre os números, os chamados aí de elemento neutro, né? Que é a nossa quarta propriedade. Elemento neutro. Vamos ver o que diz essa propriedade. O número 1, tá? Então diz aqui, o número 1, na multiplicação, é um número neutro. Por que o número neutro? Porque nós sabemos que todo número multiplicado por 1 é igual a ele, é igual a ele mesmo. Então nosso exemplo aqui, 5 vezes 1, vamos obter 5, né? Que é o próprio valor. Ou 1 vezes 5, nós vamos obter 5 também. Então toda vez que eu multiplico qualquer valor por 1, dá igual a ele mesmo. Por isso que nós chamamos aí de elemento neutro. Então quando você ouvir qual é o elemento neutro na multiplicação, é justamente o número 1. Partindo pra nossa próxima propriedade, que nossa propriedade aí, né, de número 5, chamada agora de elemento nulo, né? Não confundamos aí elemento neutro com elemento nulo. O elemento nulo diz o seguinte, qualquer número multiplicado por 0 será nulo. Então qualquer número multiplicado por 0 será nulo. Então eu tenho aí 5 vezes 0, né? 0. Eu tenho aí 0 vezes 45, 0. E assim por diante. Então qualquer número multiplicado por 0 sempre vai ter um produto nulo. Bom, a nossa sexta propriedade, ela fala um pouquinho sobre a propriedade, a propriedade aqui distributiva, tá? A propriedade distributiva. Bom, o próprio nome tenta explicar essa propriedade. Nós temos que distribuir, tá? Então diz assim, Na multiplicação de uma soma por um número natural, multiplica-se cada um dos termos por esse número. Então me serve esse exemplo aí que interessante. Eu tenho aqui o primeiro exemplo duas vezes entre parênteses 5 mais 3. Bom, eu tenho aqui duas formas de resolver, então, essa expressão. Eu posso aqui, como eu tenho um parênteses, eu vou repetir aqui o 2 e vou resolver agora o que está dentro do parênteses, né? Então 5 mais 3 eu tenho 8 como resultado. E agora, 2 vezes 8 eu vou ter 16. Eu posso fazer o 2 8 vezes, né? Ou eu posso fazer o 8 2 vezes. Lembra da propriedade aí em que a alta dos fatores não altera o produto. Mas essa propriedade ela fala sobre a distribuição. O que seria isso, então? A distribuição seria o seguinte. Eu posso pegar esse 2 e, ó, distribuir e multiplicar por esses dois valores aqui. Tá? Que nós chamamos, alguns alunos aí brincam aí, que é o chuveirinho, né? Nós estamos pegando 2, né? E multiplicando por cada parcela dessa. Então 2 vezes 5, eu vou obter aqui 10 mais 2 vezes 3, 6. E agora sim, 10 mais 6 eu tenho então 16 confirmando aí o nosso cálculo da questão anterior. Bom, e nesse momento nós vamos agora falar da nossa última propriedade da multiplicação, que seria elemento inverso multiplicativo. Acredito que muitos alunos não conheçam aí ou não se habituem a ver essa propriedade que nós chamamos aí de propriedade 7, que seria elemento inverso, né? Elemento inverso multiplicativo. Então vamos tentar entender o que seria isso aí. Diz assim, ó, dado o número real, seu elemento inverso será outro número real cujo resultado da multiplicação entre eles seja o elemento neutro da multiplicação. Lembrando que o elemento neutro da multiplicação é o quê? É justamente 1. Então, para que eu faça essa propriedade, eu tenho que multiplicar esse número pelo outro número que meu resultado vai dar 1. Por isso que ele chama de elemento inverso. Então sempre temos que procurar o inverso desse número, tá? Então vamos fazer esse exemplo aí onde eu tenho duas vezes. Bom, como é que eu vou obter 1 como produto? Basta que eu multiplique pelo inverso de 2. O inverso de 2 seria 1 sobre 1 sobre 2. Então, duas vezes 1 sobre 2 vai dar quanto? Basta que eu multiplique aqui, né? 2 vezes 1 que é o numerador que vai dar 2 e dividido por 2 eu vou obter 1. Ou de outra maneira eu poderia aqui cancelar, né? O numerador com esse denominador. Vamos obter 1 também como resultado. E mais um exemplo eu trago aqui pra gente fazer o elemento inverso de 3 quartos. Basta então que pra obter 1 como resultado basta que eu, então, inverta essa fração. Então eu vou multiplicar por 4 por 4 terços. Então, 3 vezes 4 lembrando aí que eu multiplico numerador com numerador depois denominador com denominador 3 vezes 4 eu vou ter 12 dividido por 4 vezes 3 que eu vou ter 12. 12 laranjas pra distribuir pra 12 crianças cada laranja ficaria com 1 criança. Então, eu tenho aqui 1 como resultado também. Ok? Chegamos ao final, então, dessa nossa aula de multiplicação de números naturais e estamos aqui trazendo, então, a nossa próxima aula pra que você não perca nenhum detalhe. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like se você gostou da nossa aula e principalmente ativar o sininho porque quando nós lançarmos a aula 4 que seria a aula de divisão de números naturais, com certeza você vai receber uma notificação pra você não perder nenhuma aula desse curso completo de matemática básica. Um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.